Ha! Ha! Yeah! A jornada é grande e tem o que seguir Eles acharam mesmo que eu ia desistir Não sou normal e cansei de fingir Se você não aguenta é melhor fugir Me arranho e já está cansado Postou tudo e eu apostei dobrado Achou que dava conta mas achou errado O seu grande erro teme superestimado No seu mundo e os olhos Você acha que já me derrotou Então corra, se esconda Sinto muito o seu maior medo chegou Seu maior medo chegou Sobrevivendo as trevas desde o engatinhar Não tenho mais medos para superar Só com uma mão eu posso te soar Demônios são a sobremesa do meu jantar Ha! A jornada é grande e tem o que seguir Eles acharam mesmo que eu ia desistir Não sou normal e cansei de fingir Se você não aguenta é melhor fugir Me arranho e já está cansado Postou tudo e eu apostei dobrado Acho que dava conta mas acho errado O seu grande erro teme superestimado No seu mundo e os olhos Você acha que já me derrotou Então corra, se esconda Sinto muito o seu maior medo chegou Seu maior medo chegou Seu maior medo chegou Tchau! Tchau!